Música A FATEC, Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência, em parceria com a UFSM, elaborou um projeto para arrecadar doações de pessoas físicas e jurídicas. Os valores serão destinados aos diferentes projetos executados pela Universidade e USM no enfrentamento à Covid-19. Música As doações podem ser feitas para Agência do Banco do Brasil 1484, dígito 2, conta-corrente 43051, dígito X. No momento do depósito ou transferência, no campo Código Identificador, você pode digitar o próprio CPF ou CNPJ. Música 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 Música